A campanha Natal Zero Quilômetro vai até o dia 29 de dezembro. Para concorrer, é preciso comprar um dos 230 estabelecimentos participantes. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Bruno Ronck, que é diretor comercial aqui da CPG. Esses estabelecimentos estão identificados, né? Sim, a partir de hoje, todos os estabelecimentos já estão identificados com os cartazes da campanha. Normalmente, na entrada dos estabelecimentos, já estarão com os seus cupons disponíveis para oferecer a seus clientes. Existe um valor mínimo das compras? Como é que vai funcionar? O regulamento da campanha é para compras a partir de R$ 100. Então, a partir de R$ 100, o cliente já tem direito a exigir o seu cupom para preencher. Importante ressaltar também o preenchimento do cupom, que deve ser feito com todos os dados, de forma completa, respondendo a questão, para não correr o risco de ganhar e acabar não levando o prêmio, né? Devido à nossa auditoria. Esse prêmio, esse ano, tem um diferencial, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. Para esse ano de 2014, a gente mudou um pouco a questão da premiação. O veículo, que normalmente era feito um veículo versão de entrada, as versões mais básicas, esse ano já será um Sandero, motorização 1.6, ar-condicionado, vidros elétricos, sistema de som, GPS, um carro bastante completo para melhorar o prêmio para os nossos consumidores. Qual é a expectativa dos lojistas com essa campanha? A expectativa é que exista um aquecimento nas vendas agora para o final do ano, né? Normalmente, já existe um aumento de vendas. Com essa campanha, estimular cada vez mais o consumidor a estar participando e consumindo nas lojas participantes. Nossa ideia é que sejam distribuídos aproximadamente 500 mil cupons na campanha agora do final do ano. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para o Jornal da ETV. Jornal da ETV